Agora é de verdade Eu sei que poucos caras nessa vida te cumpriu Vai, vai Eu sei que poucos caras nessa vida te cumpriu Igual você é coisa O DJ que te pega e te machuca Quem vai deixar de tanto acheta O DJ que te pega e te machuca Quem vai deixar de tanto acheta Ela vai ficar com a dona xeré Vai ficar com a dona xeré